Um dia eu comecei a filmar bem tarde pra vocês, desculpa Mas já são... Já tá na hora do almoço, já acabei de comer Então eu vou lá pro meu quarto Tô bebendo coca, ainda Tipo, eu tô terminando aqui Eu vou lá pro meu quarto, provavelmente com o modelo E hoje eu quero tentar assistir Alguma coisa na TV Porque eu tô ficando muito no celular, então Eu vou tentar me desgrudar Um pouquinho dele hoje É isso, venham comigo nessa aventura linda Gente, é... Só queria falar um negócio pra vocês que eu achei engraçado É porque, tipo, tem um desafio no TikTok Quem é do TikTok sabe Que, tipo, tem a música Aí, tipo, o que tem que passar Tem que pegar a sua mão, fazer assim Colocar o pé, essa é pra mim a parte mais difícil Colocar o pé Sem cair De preferência E tentar passar Tipo, eu acho que com muita força eu consigo Consegui? Ah, não é tão difícil Tem esse desafio e, tipo, eu postei no TikTok E eu não tava realmente porque eu sou burra Então eu não tava conseguindo realmente passar Aí, tipo, o pessoal falou que eu tava, tipo Fingindo não passar Não sei o quê É, que era fake Gente, me poube Tem gente que ficou muito triste Porque passava direto Só que... Eu entendo, né? Porque tem gente com as suas inseguranças e tal Eu não tenho insegurança Eu não tenho insegurança especificamente com isso Então, tipo Pra que que eu ia fazer fake, cara? Se passasse direto eu não ia ficar surpresa Caramba! Muito sol Ai, meu Deus do que eu ia apunhar vocês na janela Jesus amado Enfim, era só isso mesmo pra falar E agora eu vou escovar meu dente Vamos escovar o dente Bom, gente, agora eu vou tomar um banho Porque eu estou com calor E eu não posso tirar O moletom e ficar assim Tipo, só tirar Então Vou logo tomar um banho pra me emprestar E vou Colocar uma roupa Fletiquinha Ou um outro moletom Eu não sei Também depende Então eu vou tomar logo meu banho Eu quero molhar o cabelo hoje E eu vou molhar com esse Shampoo novo Ele é da Dubai Cosmetics E também tem o condicionador Que no caso é um creme aqui dentro Então eu vou usar ele pela primeira vez E todo mundo foi no supermercado ontem Compraram ontem Então vamos experimentar pra ver se é bom De cabelo cacheado Eu deixo meu banho E agora eu estou penteando meu cabelo Pra poder fazer a finalização dele Normal E antes eu só tinha um shampoo e condicionador Pra cabelo liso E agora eu tenho pra cacheado Estava ficando daquele jeito Com o shampoo e condicionador liso Bora ver como vai ficar agora Com o shampoo e condicionador Pra cabelo cacheado Ok Já penteamos Bastante Estou totalmente desembaraçado Vamos pegar agora Ai, tem um cheiro de comida pra lá Vamos pegar o creme de pentear Meninas Passamos o creme Agora Vamos Passar mais um pouquinho de creme Mas agora fazendo assim com o cabelo Depois vamos pegar a toalha e fazer a mesma coisa E aí secar Com o secador Passar mais um pouquinho de creme 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 Seguei meu cabelo Está assim Agora eu vou Acho que vou ficar assistindo TV Talvez YouTube, tipo clipe Eu não sei, eu só não quero pegar muito No meu celular, porque Estou ficando muito no meu celular Enfim, faz mal, né Façam isso também, gente Eu sei que vocês todas são viciadas no celular Porque, não sei, eu apenas sei Eu apenas Sei Eu sei que vocês são viciadas Então se desliguem uma meia hora Do seu celular Eu já consegui por 24 horas Se você não viu, por sinal Veja que tem no canal Eu já consegui ficar 24 horas sem meu celular E foi muito bom Então Eu gostaria que vocês fizessem também Me contassem como foi Então Se vocês já me fizeram isso também Me contem lá O qual Foi A maior quantidade de tempo que vocês ficaram sem o celular Me contem lá no meu Instagram Que é dudaguayad26 Se vocês ainda não me seguem Me segue E eu vou só dar uma olhadinha no meu Twitter E vou pra TV Estou aqui É Na TV Assistindo É Youtube Eu tô assistindo Especificamente Vídeos do Spider-Man Com a Zendaya Sabe Tão rolando de Zendaya Pois é Muito bom, cara Tô machucando chiclete No caso eu não estou Eu tirei agora Porque Nojento Machucar no vídeo Mas Mais tarde Eu vou pedir pra minha vó Combrar meu lanche Porque eu não gosto de comer tão tarde Principalmente comida Industrializada assim De fora Ontem foi Eu nem sei o que deu na minha cabeça Tipo Do nada Quis comer tardão Comi 11 horas 11 e meia Assim McDonald's Dois burgers E Batata Grande Inteira Eu como muito Eu como De muita quantidade Tipo Não de variedade Mas muita quantidade Tipo O que eu como Eu como de muita quantidade Ai eu preciso beber água Tô bebendo muita pouca água Já já vou lá com vocês Buscar água Olha o que acabou de chegar Meu lanche Dois burgers E uma batata Como sempre Coca E eu tô assistindo Um vídeo da Kenzie Porque Nossa Ontem foi um vídeo da Mad Comendo E hoje é um vídeo da Kenzie Que legal Mas ela tá Pintando o cabelo De azul Eu não sei se é verdade Tinha aprendendo Assistindo Rebelde Na minha casa Completamente relatório Eu tô com muita fome Cara Eu provavelmente Vou comer isso Num minuto Depois eu vou esperar Mais um pouquinho Vou assistir um pouquinho Mais de TV Vou escovar o dente Pra dormir Porque como eu falei Eu tô Mesmo que eu não estudei Com sono Eu tô cansada Porque eu dormi pouco Tipo Eu dormi umas Seis horas No máximo Acabei de comer Já assisti mais um pouco E agora eu vou logo Escovar o meu dente Pra poder dormir mais cedo Como eu falei pra vocês I'm sorry I'm sorry I was talking With my friends Still Talking with my friends But I need to Record you guys Me brushing my teeth So here we go Bom Agora são umas 9 horas Eu já vou me recolher É porque eu quero dormir bastante E acordar cedo Então eu vou sentar Vou ir Me acomodando aqui Aos poucos Até eu dormir Então se vocês gostaram do vídeo Cliquem no like Se inscrevam no canal Ativem o sino Amo vocês Até amanhã Tchau 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 Tchau